Música Salve galera, tô com a Aspa Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou comprar aqui um passe de temporada, beleza? E vou mostrar os benefícios que você consegue ao adquirir este passe de temporada, né galera? Então já considere deixar o likezão para fortalecer aí o canal, tá? Eu tô aqui, deixa eu ver na temporada 42, 46 níveis, eu já evoluí, né galera? Então a gente vai conseguir umas premiações aqui bem legais, né? E vai virar caixa do infinito também, que a gente consegue estar guardando, galera Atualmente tá bem legal essa caixa do infinito que dá para a gente poder estar utilizando em outros locais Como o bug lá do cachorro do Rottweiler Falando no cachorro do Rottweiler, deixa eu colocar aqui a alimentação para ele E a gente vai lá no posto de gasolina, certo? Galera, é o seguinte, tá mano? O pessoal pergunta se vale a pena comprar este passe de temporada, né? Que nem eu falo nos vídeos aí, galera Todos os passes de temporada aí, por mais que realmente ele esteja muito... Tá muito repetido, né galera? Tá muito repetido A premiação ali poderia sim ser muito melhor, né? Porém ele vale a pena sim, tá galera? Só que eu acho que eles deveriam diminuir isso daqui, já que não tá mudando nada Deveria voltar ao valor antigo de R$9, né galera? Aí sim valeria super, hiper, mega a pena se fosse nesse valor aí, né? Porém quando a gente já clica aqui a gente ganha 50 plaquetas aqui dos mercenários, né? Que ajuda lá nas expedições Eu vou comprar aqui A gente vai abrir junto as plaquetas lá dos mercenários, tá? Entre outras coisas aqui também, né galera? A gente ganha 200 moedas aí de ouro no total Tem o bug das moedas aí, tá galera? Dá pra pegar um pouquinho mais, beleza? Entra nos grupos aí e peça o link do bug secreto, tá? Tem 20 rações aí também que você consegue Que é bom pra você poder estar juntando aí Quando vier algum evento decente aí no jogo Você poder estar utilizando, né galera? Energético, infelizmente ele perdeu a sua origem aí Ele restaura só 50 Poderia colocar e restaurar 100% aí mais ou menos da energia E funciona muito bem pra quem joga na cratera Eu não uso os meus energéticos, tá galera? Mas se eu for voltar ou se eu for jogar Eu vou utilizá-los na cratera Foram outros itens aí que a gente tem disponível Como a mochila tática e tudo mais Só pra ser disponível desta forma, né? Atualmente aí Ou lá na central de transporte Deixa eu ver se já carregou aqui, tá? Moedinha do cachorhinho Kord Tem até que fazer um vídeo aqui abrindo esses cachorros, né galera? Os Kord, que eu tenho um monte de cachorros ali E agora, deixa eu comprar aqui Quando libera, galera Quando você faz com qualquer compra no jogo Vai liberar a área VIP pra você, tá? Pode ver, o status VIP está bloqueado Isso aqui praticamente é só comprando passe, tá galera? Comprando alguns pacotinhos no jogo ali Eu evoluí até o level 9, beleza? Aí tem bancada de reparos Tem várias outras coisas aí Bem interessante aí pra mostrar pra vocês, beleza? Então eu vou clicar aqui em adquirir o passe, tá? Deixa eu colocar aqui, beleza? E se é novo no canal, mano Já se inscreva Pra você não perder nenhuma novidade E toda vez que sair vídeo novo Beleza? Deixa eu adquirir o passe aqui Já volto com vocês E prontinho, galera Passe adquirido Com sucesso demais, mano Outra coisa que eu gostaria de agradecer É todo mundo que acompanha as lives Fortalece aí, tá galera? Pra gente poder estar fazendo sorteios também Ontem mesmo teve dois sorteios aí De Hot Valer Do sexto de Hot Valer Que o Cone aí entregou o Atlético Nossa, mano A galera Mano, obrigado mesmo De coração todo mundo aí Todos os membros do canal No final do vídeo eu vou mostrar aqui, beleza? Então temos aí Acesso Premium A temporada Com todas as recompensas Né, galera? Olha aí, ó Beleza? Então agora dá pra gente poder estar evoluindo Vamos clicar aqui agora Então todas as recompensas aí, ó Moedas Um total de cem Dez Tá vendo, ó? Beleza? Roupa de quile Mais uma caixa de rara É, cadê? Mais recompensas aqui, né, galera? Dez ações O cachorro Husker Elite Aqui são mais Huskies Né, normais Mais cinquenta moedas Total de cem Cinquenta Olha aqui, ó Botijão de gás Para o TKTV, né, galera? Beleza? Entre outras coisas aqui também, tá? Dez polímeros E ainda tem mais, ó Aqui a gente veio evoluir bastante Tô quase no final do passe já Né? Eu poderia ter evoluído até mais Isso daqui, né, galera? Porém a gente vai É... É... Esses eventos aqui Eles estão muito repetidos, né? A gente tem que ficar matando zumbi Até umas horas aí, né, galera? Beleza? Então, vamos passar Vamos lá no posto de gasolina Que eu vou mostrar a área VIP Para vocês, beleza? Só que antes da gente passar lá, galera Eu vou passar aqui no assentamento Beleza? E a gente vai abrir essas plaquetas aqui Dos mercenários Para ver se tem sorte de pegar algum raro E galera Chegamos aqui, tá? Na... No assentamento Eu estou com 93 contratos Com mercenários Que vai entregar 18 caixas Aqui para... Para a gente, tá? Deixa eu comprar aqui Vamos comprar tudo isso aqui Gastar tudo esse... Esse trem aqui E boa sorte Para a gente, né? Galera Beleza? Será que vai vir algum contrato raro? Eu tenho que evoluir ali Para poder estar... O alojamento, né? E tudo mais Beleza? Vocês estão curtindo aí, galera? A expedição ficou bem difícil, né? Vamos colocar aqui Em abrir todos, tá? Ó... Ó... Aqui são só pets Para a gente poder estar evoluindo os mercenários Nenhum mercenário É... Por hora, né? Galera? Beleza? Eu não estou nem... Eu não estou nem esperançoso que venha, tá? Galera? Algum mercenário raro aqui Se vier Vai ser muito lucrativo Então 10 A gente não ganhou nenhum mercenário, tá? Galera? Ó... Só pets de evoluções aí Então vamos colocar aqui Em abrir mais, tá? Nenhum Vamos mais um, tá? Pelo menos dá para a gente poder estar evoluindo Eles aí, né? Olha aí 4 5 Aê, garoto! Pelo menos um, galera O Godfrey Cara, esse aqui Ele é sensacional, tá? Galera? Ele é muito bom Deixa eu até tirar a marquinha daqui Para poder estar tirando um print depois Esse daqui, né? Galera? Eita, nós Muito bom mesmo Esse mercenário aqui, tá? Galera? Pelo menos um, né, mano? Já pensou? Essa abertura aqui Gigantesca E não vier nem um mercenário raro Conseguimos ali, tá? Só que é o seguinte Eu acho Deixa eu dar uma olhadinha Eu tenho que evoluir o alojamento Estou guardando os itens Para evoluir o alojamento Tá? Aumentar a categoria Ainda falta mais um Eu não evoluí ainda Da falta mais um Para eu pegar dele Para eu poder ficar com ele no level 50 Né, galera? Caraca Sensacional mesmo, tá? Agora vamos lá No posto de castrina, galera Eu vou passar Tem um esqueminha aqui também Que eu já vou passar para vocês, ó Caso você não saiba Pode ver que eu estou com fome Sede, né? Tá? E quando você está fedendo também, galera É só você entrar aqui Em qualquer expedição, tá? Você clica aqui para carregar Que ele vai subir para 75, tá? E se você estiver fedendo Você não fica mais E ele tira tudo Beleza, galera? É um tratamento completo, mano Certo? Aí você pode estar pulando Aqui o... O... A introdução E saindo Não precisa estar concluindo Isso daqui não, tá? É só É... Normalmente aí Só para a gente poder Estar fazendo Esse procedimento Economizando aí Cura É... É... Alimentação, né? Água Caraca Até isso Dário que está economizando É lógico, né, mano? Você tem como, né, galera? Você tem como ele te faz, né, mano? Beleza? Olha aí, ó Então Voltou Tá vendo, ó 75 Agora vamos lá No posto de gasolina Verão as novidades Que a gente tem por lá Deste passe aqui, tá, galera? E eu vou mostrar também o VIP, ó Cadê? Eu acho que já vai carregar aqui o mapa O mapa já carregou, tá? Ó Então já liberou Aqui a gente tem É... Sete dias, né? De VIP aí agora, galera E uma dica aqui interessante Esse VIP ele não acumula Por exemplo Se você... Se eu comprar outra coisa aqui Ele vai aumentar Para... Aumentar para sete dias de novo, tá? Então E tem outro benefício aqui, galera Que a gente não gasta É... Energia Para poder estar indo Até o posto de gasolina, tá, galera? Então você pode estar farmando muito, né? Você vai lá para a delegacia Você que está querendo ir lá Para o porto Você pega o caminho Até aqui, tá, galera? E não gasta a energia Muito legal Vamos entrar aqui agora E que nem eu estava explicando do tempo O que eu faço, tá, galera? Eu pego o... O... Eu compro alguma coisa E espero O VIP ele está quase acabando Para eu poder comprar de novo E ativar o VIP, tá? Porque se você ficar comprando Comprando, comprando Ele nunca vai sair daquele ali Só vai aumentar ali Realmente o seu status, né? De prestígio Aí a gente... Aqui tem o benefício aqui de água A gente pega 20 garrafinhas de água diária Isso aqui antigamente era infinito Aí a Kefira achou que Água infinito não é legal E tirou Ó, a gente consegue aqui Vale lembrar que isso daqui Vai liberando conforme você vai evoluindo O seu nível do VIP, tá, galera? Então aqui eu já tenho um C4 Para poder estar adquirindo Tá? Comprei, estou precisando do C4 Aqui também é outra área Que vai liberando conforme Você vai evoluindo, tá, galera? Ó, o seu prestígio ali, né? E enche a sua vida também, tá? Beleza? Isso que eu estou falando aqui, galera É as categorias do VIP, tá vendo? Ó, VIP 1 você tem acesso a uma coisa VIP 2 é... Acessa a barraquinha VIP 3 aqui Mercados VIP 4 aumenta ali A premiação da Roda da Fortuna VIP 5 você tem ali Acessa a bancada de reparos 6 ali, ó Eu já estou aqui no 9, tá, galera? Então eu já tenho todas essas Disponíveis aqui, né? Ainda está faltando o prestígio Que esse aqui vai liberar Mais para frente, tá, galera? E eu trago o vídeo para vocês Aqui é uma área Que você pode poder estar pegando Alimentação Cenoura Entre outras coisas, tá? O que a gente conseguiu ali O que mais dropa aqui é frutinha, mano É embaçado, né? Beleza? Aqui a gente ganhou Alguns benefícios, galera Vamos ver o que vem hoje Aumenta a vida Então fui para 130 de vida Aqui, ó Às vezes pode aumentar a armadura Você pode ganhar um reanimador grátis Beleza? Você pode estar aumentando ali A sua velocidade Tá? Aumentar as chances de encontrar Intensários Entre outras coisas E essa é a bancada de reparos Por isso que eu não deixo As minhas armas quebrarem Beleza, galera? Eu vou e coloco ela aqui O normal é 24 horas Para reparar esta arma aqui Porém Que nem como eu falei Os níveis do VIP Agora ele diminuiu Para 12 horas Então a cada 12 horas Eu consigo reparar uma arma Beleza? E isso daqui, galera É o jackpot A roleta do VIP, tá? Aqui a gente tem acesso A esses benefícios aqui, tá, galera? O pior dele é a tampinha Vamos ver se a gente vai ser beneficiado com ela Não Ganhamos o mistério O que eu estou querendo Ó, o que é bom aqui 20 rações Essa moedinha roxa, tá, galera? Moedas Qualquer premiação aqui é boa É boa Menos as tampinhas, tá, galera? Qualquer coisa que ganhar ali Aqui é bom Menos as tampinhas, tá? Ó, então a gente ganhou Uma roupa aqui, tá? Eu não lembro Eu deveria ter olhado aqui Se essa mochila tática estava aqui Mas eu acho que eu ganhei Essa roupa aqui, tá? Beleza? Eu vou até tirar essas coisas daqui Para ficar mais fácil Vou deixar É, vou tirar essas coisas daqui, galera Vou deixar só a mochila Agora eu sei que tem só a mochila aqui, tá? Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, galera Mostrando para você aí É, comprando passos Os benefícios que você consegue Ao fazer esse procedimento, tá? Deixe nos comentários aí Se você compra o passo Se você gosta Se você não compra, tá, galera? Se você gostaria Com certeza você gostaria Que eles diminuíssem esse valor E voltasse para o valor de R$9, né? Ou se permanecer esse mesmo valor Porém, colocar pelo menos umas três Esse, galera, não é difícil, né, mano? Mantenha o preço, tá? Mas coloca, vai, uns três C4 aqui Pelo menos, né, galera? No passo Para poder estar ajudando a gente aí, né, mano? Mano, não é tanta dificuldade De colocar o C4 de volta aí, né, mano? Colocar uma premiação bacana, né? Porque, filho, parece que sei lá, mano Beleza? Então tamo junto, galera Obrigadão pela presença Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Obrigado.